Hoje um homem foi preso por contrabando no centro de Manaus. Rômulo Lima Ferreira, de 21 anos, é cearense. Ele foi preso em flagrante quando transportava cigarros falsificados. Ao todo, 323 pacotes estavam no carro que ele dirigia. Com a prisão dele, a polícia conseguiu impedir que outros 450 pacotes de cigarro e 5 mil camisas deixassem a capital. As mercadorias foram apreendidas em um barco que saía de Manaus com destino a Belém, no Pará. Segundo a polícia, tanto as camisas quanto os cigarros entraram no Brasil pela fronteira com a Guiana inglesa. Muita mercadoria circulando dessa forma ilegal que entram através das nossas fronteiras, principalmente através de Roraima, da fronteira com a Colômbia, com o Peru. Então, são mercadorias que chegam até a nossa cidade sem pagar imposto. Segundo a polícia, a mercadoria contrabandeada de países como Guiana inglesa e Suriname entra pela fronteira com Boa Vista, é transportada até a capital e daqui distribuída para os estados vizinhos, como o Pará. A polícia tenta identificar agora os outros integrantes da quadrilha. As camisas apreendidas são todas falsificações de marcas famosas. A carga está avaliada em 300 mil reais. Desde a semana passada, nós temos falado aqui no Jornal em Tempo sobre o impacto do calor na capital. Hoje, a gente mostra que a alta temperatura e o clima seco tem atingido as praças da cidade. Na Praça da Saudade, no centro da capital, a grama não é mais verde e já faz tempo que está assim. Deveria olhar mais pelo patrimônio aqui, porque eles fazem um serviço aí e depois abandonam. Acho que as pessoas deviam preservar mais, ter mais cuidado, porque isso aqui é uma coisa que Deus deixou para nós, então nós temos que preservar. E para mudar esse cenário só regando, ao menos é o que diz o agrônomo Gracielio Queiroz. O ideal seria no próprio projeto da praça, sei que tem praças antigas que não foram projetadas nesse século, mas pode-se ter agora o sistema de irrigação automático. Será possível você fazer a irrigação automatizada. Tem custo, mas é um custo que traz um benefício em termos de valores estéticos bastante significativo e nós não teríamos esse problema. Agosto, setembro e outubro são os meses mais quentes do ano aqui no Amazonas. Na última semana, Manaus registrou temperaturas acima de 36 graus. De acordo com a IMET, a maior concentração de calor é entre 1 e 3 horas da tarde. Aí, não tem grama que aguente. 32 praças da capital estão sob responsabilidade da prefeitura. O Implube cuida de 23. Segundo a secretária da SEMAS, existem equipes para dar manutenção nesses locais. Mas nesse período, elas são insuficientes. Mas a gente vem tentando. Só que a nossa prioridade tem sido as áreas onde a gente fez algum plantio recente. Porque essas são as áreas de fato que as espécies sofrem mais. São aquelas que ainda estão na fase de implantação. E onde as SEMAS não chegam, as plantas contam com uma ajuda e tanto. Dona Inês rega todos os dias o canteiro da praça. O motivo deixa que ela mesma explica. Eu acho que o cuidado é indispensável. Primeiro porque se nós não cuidássemos aqui, eu e Dona Miriam ali, essas folhas já estariam da altura de uma árvore, né? Porque não tem vindo a limpeza para cá ultimamente, a limpeza de praças. E é por causa de gente assim que existem lugares como esse que parecem nem sentir o calor intenso da capital. Agora a gente muda de assunto porque hoje é dia de mais uma ação do grupo Ramon Neves de Comunicação na Ponta Negra. Quem está lá ao vivo e tem mais informações é a repórter Maritana Santos. Olá Maritana, boa noite. Olá, boa noite Amaral. E o clima aqui está gostoso. Olha, nesse pôr do sol maravilhoso, o clima já está mais tranquilo para a prática de esportes e o pessoal já está chegando, porque é mais uma ação do grupo Ramon Neves de Comunicação para incentivar o esporte. Quem tem mais detalhes é a nossa colega... Aline, sou gerente de marketing do grupo. Nós estamos com uma nova ação, né? Já é todo mês nós fazemos essa ação aqui. Distribuição das squeezes, trouxemos hoje mais de 2 mil squeezes para distribuir a todas as pessoas que estão praticando esporte e, obviamente, com toda a nossa estrutura. Rádio, web, direta daqui, né? Transmissão direta daqui, com toda a equipe da TV, do portal do Jornal em Tempo, ou seja, todo o grupo de comunicação voltado para essa ação, né? A ação do grupo em tempo. Tá aí, obrigada. Aline Nobre, nossa gerente de marketing. Então, dá tempo de você vir para cá, pode vir aproveitar com a família, praticar esportes e nada melhor do que fazer tudo isso nesse belíssimo cenário do nosso Rio Negro. Eu volto com você, Amaral. Ficou até com vontade de vir para cá, não foi? Pode ter certeza, Maritana. Obrigado pelas informações falando ao vivo da Ponta Negra de Manaus. Você que está em casa, essa é a Ponta Negra, né? Sempre recebendo as pessoas, principalmente quando tem ação especial do grupo Ramon Neves de Comunicação. E assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página no YouTube ou o portal em tempo. Também pode interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp. Obrigado pela companhia, a gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite e até lá. Fique com imagens da Ponta Negra de Manaus. Transcrição e Legendas Pedro Negra de Manaus.